Olá, uma epidemia que se espalha pelo Brasil, provoca mortes e muita dor, a violência. Ela se manifesta das mais variadas formas e aterroriza a todos. Eu sou Alexandre Matula e a partir de agora, você acompanha o Repórter Justiça. Rodoviária do Plano Piloto na área central da capital do Brasil. Durante o dia, um local com viaturas de polícia, a tão reivindicada segurança pública, como está previsto no artigo 144 da Constituição Federal. É dever do Estado, responsabilidade de todos. A preservação da ordem pública e do patrimônio é de responsabilidade das polícias brasileiras. E foi nesse local, só que de madrugada, que seu Boaventura Alves Neto, um taxista de 63 anos, esteve pela última vez. Como de costume, toda madrugada, quando ele estava trabalhando, ele passava na lanchonete para tomar o cafezinho dele, tomar uma água, para pegar geralmente a última corrida da noite ou a primeira corrida da manhã. O circuito de câmeras da rodoviária registrou a violência. Uma pessoa é abordada por um homem, seu neto interfere, troca socos com um dos assaltantes e é agredido brutalmente. Ele se desequilibra e cai, bate a cabeça no chão. É cercado por um grupo, levanta-se e morre em um ponto não monitorado pelas câmeras. O taxista sofreu um infarto. No laudo do IML, a causa da morte, natural. Isso é questionado pela família. Morte súbita. Como? Alguém morre de uma paulada, sei lá o que foi, de morte súbita. Ele foi tirado de nós. E muitos são tirados. Um relatório recente produzido por uma faculdade de ciências sociais fez uma radiografia sobre a violência no país. Simões Filho, na Bahia, tem quase 120 mil habitantes e em 2011 teve 167 assassinatos. É a cidade proporcionalmente com maior taxa de mortes no Brasil. Duas vezes maior que a do Iraque. Entre as capitais está Maceió, em Alagoas, com 1.048 assassinatos em 2011. Dados como estes colocam o Brasil numa posição privilegiada, num ranking negativo. O país da Copa do Mundo, de 2014, está em sétimo lugar entre aqueles onde mais se mata no mundo. São 27 mortes para cada 100 mil habitantes. As lágrimas de Dona Aparecida brotam com a lembrança do filho de 26 anos morto a tiros em uma desavença com um conhecido no dia em que bebiam para comemorar o aniversário da vítima. A mãe diz que gostaria de ter falado com o assassino. Eu só ia falar isso. Rapaz, tu tirou um pedaço de mim. Se é ao menos a anestesia. Doze anos se passaram e como em um pesadelo que volta, Dona Aparecida sofre agora com a perda do segundo, dos cinco filhos. O auxiliar de cinegrafista Humberto Fiungo, de 42 anos. Ele morreu depois de cair com um carro em um barranco no Novo Gama, em Goiás. Mas ele não foi ferido no acidente. Teve hemorragia no abdômen depois de ser agredido. Ao voltar de carro de uma festa com três amigos, Humberto, que dirigia, perdeu o controle do veículo e caiu em um barranco. Os moradores do condomínio por onde passavam chamaram a polícia. Pensaram que se tratava de um assalto. Os policiais chegaram e teriam espancado Humberto até a morte. Diz os meninos que os prêmios já chegaram, eles não foram... Já chegaram botando para quebrar mesmo. No meu filho foi o que eles mais bateram. É tanto que no laudo cadavérico, a causa da morte dele foi... Ele foi arrebentado por dentro, né? A Corregedoria da Polícia Militar do Estado de Goiás divulgou que abriu uma apuração para investigar a responsabilidade dos policiais no caso. Que seja feita uma justiça pela injustiça que fizeram. Eu espero que eles preparem mais esse pessoal para lidar com o ser humano. Porque não é assim, não. Mas em um outro episódio envolvendo menores de idade, eles não se sensibilizaram. Pelo contrário, resistiram e mataram o trabalhador. Parentes, amigos e alunos do professor Guilherme de Jesus, de 28 anos, fizeram uma manifestação contra a violência na cidade de Planaltina, no Distrito Federal. No fórum da cidade, protocolizaram um documento com pedido de justiça. Nós estamos pedindo nesse documento para o juiz que ele acompanhe de perto o processo que vai ocorrer na vara da infância e da juventude e que também que acompanhe a vida desse jovem. Quando ele voltar para a sociedade, que a justiça tenha mecanismo de monitorá-lo para verificar se esse jovem de fato está sendo ressocializado de forma tranquila e não cometa outros crimes. Guilherme de Jesus, professor de inglês, vivia o melhor momento da vida dele. Estava pronto para se mudar para Santa Catarina, onde foi convocado para trabalhar depois de passarem um concurso para a polícia militar. Guilherme foi morto com um tiro na nuca por um menor de 13 anos, porque não quis entregar um celular e a bicicleta em que estava. Não vai nunca tampar o buraco no coração de ninguém da nossa família, não vai ser, não vai dar um alívio, mas assim, os nossos governantes têm que mostrar a postura deles, entendeu? Então tem que ter justiça sim. A gente clama por justiça. Na hora eu chorei e fiquei assim. É uma imagem que vai ficar aqui na minha cabeça por um bom tempo. Um episódio recente que mostra a face mais brutal e cruel da violência nas grandes cidades aconteceu nesta casa que fica em Ceilândia, região administrativa aqui do Distrito Federal. Um homem, com a justificativa de que iria cobrar uma dívida, entrou na casa onde estavam duas crianças, Adriele, de 13 anos, e João Guilherme, de 9 anos. Ele começou a pegar objetos, laptops, celulares, mas as crianças resistiram. Ele as amarrou com fio de celular e botou fogo na casa. Foi o irmão de Adriele, João Guilherme, Marcos, que ajudou o homem que conheceu havia sete meses. Ele não tinha onde ficar. Marcos ofereceu a casa para ele passar uma noite. Ele tinha dormido aqui um dia, mais ou menos uma semana. Essa mala teria ficado aqui na residência. E ontem ele veio receber um dinheiro, acabou recebendo, cem reais, do irmão mais velho. E aí veio também para apanhar a mala. Pegou a mala, recebeu o dinheiro e saiu, inclusive, com o irmão mais velho. Só que ao invés dele ir para casa, ele retornou a pé para cá com a ideia de subtrair um notebook. Ele achou esse notebook e quando ele pegou o objeto, aí as crianças intercederam e não deixaram que ele levasse o objeto. Dorcas mora ao lado da família. Até hoje ela não entende como não ouviu nenhum chamado pedido de socorro das crianças na casa. No quintal dela tem uma janela que dá para a casa dos vizinhos. Foi por ali que algumas pessoas tentaram apagar o fogo quando souberam do incêndio. Ninguém conseguiu. Aí os bombeiros chegaram, eles foram, graças a Deus, muito rápido, chegaram bem logo mesmo. E aí, só depois que apagaram tudo, foi que acharam as crianças lá amarradas, uma no canto, outra no outro. Eu estava ali na frente quando eu vi eles puxando o corpo das duas crianças. O criminoso foi preso cerca de duas horas depois. Segundo o delegado, ele confessou o crime sem remorso. Vai responder por latrocínio. Emocionados, os colegas de escola de Driele fizeram orações e cantaram em homenagem aos irmãos. Eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco. É muita violência contra todas as pessoas, não é só contra os jovens. Sabe, eu queria justiça. Eu sei que a justiça de Deus vai ser feita, mas eu queria que a dos homens também fosse feita, porque eu não queria que ficasse impune. A família perdeu tudo no incêndio. Os amigos se cotizaram para arcar com os custos do velório e do sepultamento dos irmãos. Cerca de 5 mil reais. Driele e João Guilherme foram enterrados neste cemitério, dois dias depois da tragédia. Eu acho que é um momento adequado para a gente analisar tudo que a gente tem de legislação sobre crime. E refletir bastante sobre a execução da pena, sobre a efetividade dessa execução. Porque é inaceitável você ver, às vezes, uma pessoa ser presa por um crime grave, passar pouco tempo na cadeia e depois voltar ao convívio da sociedade, muitas vezes sem ter a efetiva ressocialização. Eu acho que é um momento que a gente tem de legislação. Obrigado.